O empresário da cidade de Meira, em São Paulo, teve o pedido de eliminar em habeas corpus negado pelo Superior Tribunal de Justiça. O empresário pediu que fosse cassada a decisão que decretou a prisão preventiva por ter causado a morte de duas pessoas e ter ferido outras quatro após bater o carro em outros veículos. A presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz, negou o pedido por não haver ilegalidade na decisão que decretou a prisão dele. Ficou evidenciado que o empresário fugiu do local sem prestar assistência às vítimas, assim que bateu o carro em alta velocidade em outros dois veículos que estavam parados no semáforo. Além disso, a ministra ressaltou que na ordem de prisão consta contra ele outros envolvimentos sobre os mesmos fatos, homicídio em decorrência de acidente de trânsito e embriaguez ao volante. A presidente do STJ destacou ainda que o decreto visa garantir a ordem pública devido à gravidade do fato, conforme está previsto no artigo 312 do Código de Processo Civil.